1 Caramba, mano, que merda foi aquela? Ô, vocês ouviram? Todo mundo ouviu o barulho de sino? Lógico, não tem como não ouvir Que foi? O que foi, velho? Galera, é o seguinte, vem mais um vídeo. Estamos aqui na casa que eu comprei na XP Web. Eu tô aqui com o Vini, Calu, com o Phelps, com o Galvão e com o Lucas. Mano, ó, ó, ó o chão, tudo cheio de poça, mano. A cadeira ali que voou. Será que foi naquela hora que fez barulho? Tá cheirinho. Tem ar, o quê? Senta, turma. Tá com perigo. Tem água aqui. É água mesmo? É água, velho. É água, velho. Mas da onde tem isso? Mas se isso cair, nós estamos lascando lá no final. Calma, não mexem, não. Os caras estão assim. Ô, tem uma... O que é esse bagulho aqui no chão, velho? Cada um certinho. Opa, tem alguma coisa aqui, hein? Vamos entrar? Vamos. Nossa senhora, que lugar é esse, mano? Abre ali. O que é que tem aí? Nossa, mano, cheio de fio. Nossa, aqui é o atalho do bagulho lá, mano. Nossa, é a parte de trás aqui. É a parte de trás, velho. Escuta. Juro, mano. O que que é isso aí? Ô, tem muita coisa abandonada aqui nessa casa, mano. Olha, tem madeira ali, velho. O que que você vai? Vamos pra lá. E agora? Olha, mano. O que foi? Cuidado, a gente tem guerra, hein? Tá, mano? Tem mais uma coisa aí? Não, tem? Tem, tem outro buraco ali. Mano, isso aí é louco, velho. Sai daí, mano. Nossa, bateu. Bateu nele. Bateu? Bateu, Felps? Mano, quem tacou? Tacaram uma cadeira. Ô, tacaram uma cadeira aqui no Felps. Juro. Uma cadeira, vou nele. Ninguém tacou, Felps. Não foi ninguém aqui, mano. Quem atacou uma cadeira, mano? Vamos embora daqui, mano. Vamos embora, vamos embora. Vocês estão tirando hoje. Calma aí, mano, mano. Oxe, a gente tem culpa não. Quem que fez isso? A cadeira ali, mano. Destrouçou a cadeira, velho. Mano. Caraca, ele foi embora, mano. Oxe, tá ligado. Ô, vou matar ele, mano. Vai te machucou. Ô, isso aqui não é aquele negocinho lá, não? Não foi a gente. Parece, né? Oxe. Olha, tá lacradinho aqui, velho. Pega isso. Mano, mano, vem cá, mano. Oxe. Abre isso. Peraí, gente, encontrou um osso. Tem um negócio aqui. Igual aquele outro. Vem, cara. O que aconteceu? O que é... Machucou ele, velho. Machucou? Deixa eu ver. Machucou ele, velho. Ô, Felps, não foi ninguém, não, mano. Só alguém jogou em você. Não foi ninguém, mano. Pegou em você? Pegou no meu ombro, mano. Não foi ninguém, mano. Eu vi. Tá cara, só alguém jogou. Quem vai tacar a cadeira, velho? Não é assustar, mano. Juro, ninguém tacou nada, velho. Não é assustou, senão em mim, mano. Brincadeira é que mal porra. Mas ninguém tacou, velho. Segurou na câmera. Tá lógico. Tava aqui na porta, hein. Hein, Felps? Não foi ninguém, não, mano. Na moral. O que que é isso? Ó, mas um desses negócios aqui, ó. Depois eu vejo. Depois eu vejo. Ó. Tava lacrado isso aí. O que que é isso? Ficou lá, mano. Ficou três minutos aqui. Tira cola em alguma coisa, né? Mas é dela, mano. Essa renaça dentro da câmera. Daqui, gente, velho. Ó, o que você achou isso? Tava ali. Não, não achou no chão. Mano. Você viu? Lá embaixo. Ô, peraí. Ô. Rapidão. A Lu tá falando de poço. É mesmo, né? Ela falou que... De um poço, né? Não, não era esse poço. Era um poço. Como não? Isso não é nenhum poço direito. Será que não é naquela trilha lá que vocês falaram que tem um barrancão? Mano, você viu que... Você viu que não foi até lá embaixo. Vamos até lá, então. Tem uma mata do cacete, né? Vamos até lá, a gente decide se vai descer. Pra ver o que tem nesse poço, mano. Que a criança morreu. Porque falou que uma criança morreu num poço, galera. É o único poço que tem gente... Pode falar a história da casa? Pode. Bom, a história da casa é que um pai que era... Que mexia com magia, bruxaria, essas coisas, tinha um filho. Uma criança, né? Não sei nem a idade, a gente não sabe. E que essa criança gostava de brincar no meio do mato e tinha um poço lá. Ela caiu, mas não morreu. Virou paraplégica. Por isso tem um monte de cadeira de roda ali. Virou paraplégica e o pai foi mexer com bruxaria, com mágica, essas coisas. Tentou fazer um pacto pra ver se o filho voltava a andar. Só que daí, ao invés de ser um pacto do bem, né? Foi um pacto do mal. E vou com o demônio. O moleque matou o pai. E depois a mãe voltou e enterrou ele. Ninguém sabe mais. Enterrou pra ele. Essa história aí, pra quem não tá entendendo essa história, a gente mostrou no primeiro no site quando a gente comprou essa casa, né? Daí a Lu passou mal e ela viu alguém num poço, né, mãe? Sim, eu vi. Um menino num poço. Tem que descer aqui. Ô, vem todo mundo pra cá. Deixa lá, deixa lá. E a mãe voltou e enterrou o filho ali, que fez um pocinho em homenagem, porque ele gostava de brincar ali. E ninguém sabe onde ela tá. Vamos descer. Tem que ir nesse tal poço, véi. Ver se tem alguma coisa. Caraca, véi. Enfim, galera. Meu cachorro. Só descer, mano. Vamos reto. Ei, reto. Vai na frente. Pera aí, mano. Deixa o Felps e o Lucas descer na frente. Não quero ir na frente, não. Se tacar logo nas minhas costas. Não foi ninguém que tacou, mano. Mano, você vai lá pra baixo de novo? Vamos, vamos. Vamos lá ver onde esse tal poço. Enfim, galera. A gente vai descer aqui. Lembrando, gente, vídeo novo todo dia no canal, seis e meia. Se inscreve, ajuda a divulgar. Porque esses vídeos é top pra caramba, mano. A gente tá numa casa aqui que a gente tem nem noção das coisas que aconteceu. O que foi, Vini? Não, vai, vai no meio. Se eu sou eu. Olha isso, mano. O que foi? O que foi? O que foi? Vai na frente, Vini. Saca a lanterna, véi. Vai estar junto aqui comigo. Mano, será que tem um poço por aqui mesmo? O que foi, Pé? Não, não, não. Não, não. Você tá quieto. Não, não. Quebrava só. Não entendi. Quebrava? Mas você acha que foi alguém, mano? Não foi ninguém, não, pô. Não sei, mas não foi. Não foi ninguém. Ó, tem caminho pra lá e tem pra cá. Não sei se vocês querem descer, véi. Tá, mano, tô com medo. Fala pra vocês. Eu também quero. Ó, galera. Basicamente, o poço é pra essa... O que foi, véi? O que? Ah, não. Tô indo embora. Eu tô me balançando, véi. Meu. Olha lá, os caras. Só ele balançando. Você é louco, velho. Você é louco. Vamos embora. Fala. Galera, você é louco, mano. Muita coisa acontecendo aqui na mata. Muito barulho. É por aí, Viní? Tem outra casa ali, viu? Olha onde tem outra casa. Eu tô lá, do meu. Mas será que é daqui ou não? Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. E se descer aqui da lá, não sei. Eu sei. Aí eu sei. Aí chega no tal poço. Tem um poço lá, que a gente viu de dia. Tem mesmo. Será que é aquilo que a gente foi de dia? Deve ser esse, mano. Ai, que susto, mano. Achei que tinha um bagulho branco atrás da Lu. Galera, seguinte. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês gostaram. No outro vídeo a gente vai decidir se vai descer aqui atrás do poço. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Basicamente é isso. Olha a descrição, que é muito importante. Um abraço, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL